E hoje nós voltamos à rua Bela Vista, aqui no bairro do Mutange, na residência do senhor Carlos Alberto Brito da Silva. Vocês lembram que fica ali naquela área que deve ser desocupada devido às rachaduras? Pois é. O filho dele contou à nossa reportagem que já tem o laudo técnico dizendo que a família tem que sair do local, mas que até agora não recebeu ajuda nenhuma. Acompanhe os detalhes na reportagem de Maria Maciel. Acompanhe. Há três meses a família do Wellington vive um verdadeiro drama. A casa onde o pai dele e os irmãos moram fica na rua Bela Vista, aqui no número 15, no bairro do Mutange, na área que deve ser desocupada pela Braskem. Mas já passou todo esse tempo e até agora eles não tiveram nenhuma resposta. inclusive já tem o laudo técnico dizendo que eles precisam sair. Wellington, como é que está a situação? Esse laudo já atestou que o seu pai tem que sair dessa casa. Isso. A gente fez a primeira reportagem aqui. Ela disse que o meu pai... Ela deu uma nota para a reportagem dizendo que o meu pai já era para ter saído daqui. E agora a gente está esperando para ela resolver. Olha para que situação. Mas o laudo, vocês têm o laudo da junta técnica, o papel? Ela mandou a gente esperar um mês. A gente esperou um mês. Até agora eu ligo para lá e nada. Não me dá resposta. Fica um passando para o outro. Uma falta de respeito com o meu pai de idade. E aí a situação? Vai esperar a casa cair em cima dele para depois resolver? Então vocês já vieram aqui, fizeram as visitas, mas até agora vocês não têm nenhum documento? Nada, nada. Só fica enrolando a gente. Diz que vai aqui na casa do pessoal, bota o adesivo, tira algumas pessoas e do meu pai está aqui. Sofrendo, ninguém dorme mais direito. Essa situação, isso não é vida. A casa tem algumas rachaduras, inclusive uma das paredes está balançando. Isso. Por isso fica o medo. É o medo. Só a gente que passa por isso, a situação. O que vocês querem é uma resposta para saber qual é a situação e que vocês possam ser incluídos aí nesse cronograma de desocupação. Isso. A gente quer uma resposta e vocês botam o selo para tirar a gente mais rápido daqui, mais rápido que possível. Porque o que a gente está passando, só Deus mesmo. Aqui nessa casa moram cinco pessoas, né? Seu pai já quer de idade e outros, inclusive crianças também. Isso, eu não moro aqui não, mas eu estou sentindo, estou adoecendo eu. Por quê? Eu perdi minha mãe há pouco tempo, eu perdi minha família de novo, para a casa cair em cima dele, para acontecer esse problema. Minha gente, me ajude. Bom, como o Eliton falou, a nossa reportagem já esteve aqui há cerca de um mês, mostrando a situação aqui da família, da residência. E a Braskem diz que eles não estavam conseguindo, como o Eliton falou, entrar em contato com a família. Pois é, a família está novamente aqui fazendo esse apelo para que possam ter essa resposta, já que já passaram por essa visita técnica da Defesa Civil e também da própria Braskem. E agora estão aí no aguardo desse laudo, para que possam ser incluídos aí nesse cronograma de desocupação dessas residências que ficam nessa área aqui do Mutange. Então, aguardamos aí uma explicação, uma resposta por parte da Braskem, acerca da situação dessa família que mora na rua Bela Vista, número 15A. Do Mutange, Maria Maciel. Muito obrigado, Maria. Nós mostramos, fomos nós que mostramos aqui a primeira vez a situação dessa casa, com a dificuldade da família. Inclusive a mãe, até nós citamos aqui, a mãe faleceu preocupada. Ela tinha diabetes, né? E aí, por conta dessa situação toda que estavam vivendo, a diabetes dela piorou e ela acabou falecendo. Resultado, e o medo dela, enquanto doente ainda, era dizendo, gente, pelo amor de Deus, meus filhos saiam desta casa, essa casa vai cair, vai matar vocês. Ela morreu com essa preocupação, deixando o marido e os filhos numa situação extremamente delicada e perigosa e vulnerável. Essa casa vai cair a qualquer momento. Eu espero que não estejam aguardando que isso aconteça para a partir daí resolver o problema. Nós entramos em contato na outra vez com a própria Braskem, que mandou uma nota, dizendo, olha, nós tentamos ligar, nós tentamos achar, nós tentamos... Se a reportagem achou, por que a Braskem não achou? Eles disseram que ligaram várias vezes, aí, tanto é que as pessoas atendiam. Ah, senhor, pois não, vamos passar para o setor tal. Tem tanta música. Agora vai... Olha lá, senhor. Não, não é... Vou passar para o setor X aí. Mas mentirem na musiquinha. Agora vou passar para o setor... Agora vou passar para o setor... Aí é... Tu, tu, cai a ligação. Eles não conseguiam falar. Então eles tentaram. Como vocês pedem que faça, eles tentaram. Não estão conseguindo. A nossa produção entrou em contato com a assessoria da Braskem. E nós fomos informados que o laudo da junta técnica referente ao imóvel do senhor Carlos Alberto Brito da Silva foi concluído há alguns dias. A identificação do imóvel, que é aquela selagem, consta do planejamento para a sua área. E a Braskem já está entrando em contato com o morador, espero que o mais rápido possível, né? Para providenciar os trâmites da sua realocação dentro do programa de compensação financeira. O que eles querem é apenas a ajuda de custo que é dada para que eles saiam daí. E são pobres, não têm condições. Você acha que a pessoa que tivesse condições estaria aí esperando a casa cair? Claro que não. Então são coisas que não dá para esperar. O problema causado é terrível. Agora não dá para esperar. Não dá mesmo, tá? Se não, é aquilo que eu continuo dizendo. Vão esperar que a situação que já é terrível fique pior ainda quando alguém morrer? Reflitam e resolvam a situação desse rapaz e dessa família. Só vou pedir isso. Sensibilidade, só isso. A gente entende a burocracia, você liga, não acha, não, enfim. Mas agora não é hora de passar por nenhuma burocracia. Agora é hora de resolver o problema causado durante anos. Vamos lá, vamos falar de... Vamos continuar acompanhando, né, produção? Vamos continuar acompanhando de perto esse caso? Se hoje ou amanhã nós temos o contato do Sr. Carlos, vamos acompanhar. Foi há poucos dias agora. Vamos saber o laudo, a selagem, vai sair. Quando for sair, vamos mostrar como é que é. Vamos acompanhar a par e passo essa situação para que o Sr. Carlos e a sua família possam ir para um lugar mais seguro, tá? Vamos lá.